Boa noite a todos mais uma vez, eu venho aqui usar mais esse momento na tribuna, porque semana passada, na sessão passada, vai ser mais claro, segunda-feira, eu fiz um pronunciamento aqui sobre a chapa que tinha sido formada, dizendo que teria que ter respeito, dizendo que as pessoas teriam que parar de ser covardes para atingir outras pessoas para querer o benefício, isso eu deixei bem claro aqui, calmo, não citei nomes, fui muito ético no que eu falei, com certeza tem bastante gente aqui que estava segunda-feira e acompanhou. Aí coincidentemente vem meu presente de Natal, uma denúncia contra a minha pessoa, na onde vou ser notificado e vou ter que responder um processo administrativo por pressão a funcionário e tudo mais. Eu quero dizer o seguinte, continuo com a minha postura, vou continuar até o final do meu mandato com a postura que entrei, se ela vai ter lenço, mas com clareza, não venho aqui para ficar em cima do muro, não entrei para ficar com o chavo, então por isso é o que eu sofro hoje. Essa punição não vem atingir só a minha pessoa como vereador, ela vem atingir a minha família, porque quando saiu isso aqui, a própria prefeitura soltou na imprensa uma matéria de um processo sigiloso, mas colocou meu nome junto. Então não dá para entender se é sigilo e o nome aparece. Será que é política? Será que é perseguição? Só porque diz que não ia apoiar o candidato do prefeito, a presença da Câmara. A crueldade maior foi com a minha família, eu estou com minha esposa grávida, eu tenho uma criança de 7 anos, tenho um moleque de 24 anos e tenho minha mãe que está aqui hoje com a minha irmã, meu cunhado, meu sogro, minha família aqui dentro. Eles sofreram muito mais do que eu sofri, porque o meu sofrimento era ver a minha esposa passando mal, com o risco de perder uma criança. A minha filha de 7 anos, no final de semana, falou, mas não vou na rua, tentaram fazer uma coisa? Tentaram, porque para mim isso aqui não é uma denúncia, tá? Isso aqui para mim é um lixo que fizeram. Eu quero essa permissão, eu vou ler o nome, vou ler algumas frases só que estão escritas aqui, porque eu me acompanho, me acompanho porque gostam de criança, porque eu falo para essas pessoas que passaram por lá, eu falei, quem não gosta de criança não deve trabalhar num projeto social nem na escola. pessoal, você tem que ter amor com o que você faz, você não pode trabalhar com ódio, você não pode simplesmente trabalhar para chegar no dia 30 para você receber dinheiro. eu peço a sua licença aqui, eu vou começar com os mais leves, tá? E estranhamente, eu não vou ler tudo aqui, ainda vamos ficar aqui muito tempo, mas nos três depoimentos de Zilda, de Danilo e de Aline, todos têm artigo, todos têm fato político, ou seja, são três textos, três denúncias, a única diferença é a assinatura. É esquisito, não é? É esquisito isso, você fazer uma denúncia, os três, com o mesmo linguajar aqui, mudando um pouquinho as coisas. É, aqui a Zilda, ela cita numa das partes dela, que é assim ó, sumiço de objeto no programa, criar. Por duas vezes presenciamos um sumiço de objeto dentro do programa, a primeira foi o sumiço de três botijões, olha, presta atenção, três botijões de gás, de dentro da lavanderia do programa, que ficava trangada, somente o coordenador tinha essa chave. Os botijões simplesmente sumiram, na porta não havia sinais nenhum de arrombamento e até mesmo, nem boletim de ocorrência foi feito. Eu preciso de três botijões de gás para levar para a minha casa. Aqui está a segunda via do boletim de ocorrência do louco de três botijões de gás. Isso aqui é uma segunda via adquirida lá no 15º Batalhão. Quem chamou a polícia? Fui eu. Quem deu a queixa? Fui eu. Quem é o testemunho? Sou eu. Às 17h. Pois bem, eu trouxe aqui uma cópia do livro bom da Belezura, onde ela entrava nove horas da manhã e saia três horas da tarde. Então, jamais ela ia ver o Checazoi por um irmão assim. Jamais. O livro bom que ela tá aqui, ó. Assinado, garimbado. É esquecido, né, de parceiro? Que esse rapaz que eu vou citar agora, chama Danilo de Castro, tá? É um rapaz o quê? É um cara que vivia no programa até quando ele ficou com a bíblia embaixo do braço. Vivia colocando a palavra para as crianças. E isso, nós nunca proibimos nenhuma religião de entrar dentro do programa para conversar com as crianças. Nunca. Seja ela qual for. Agora, eu não consigo acreditar num cara, porque, ó, o Alex tá aqui há dois anos com a gente na casa, a gente viaja junto, vai pra reunião junto, é da Assembleia, você é da Assembleia, outros são católicos aqui, cada um tem a sua meta, cada um tem seu objetivo. Agora, o cara que prega uma palavra de Deus para as crianças e enche o papel de mentira, eu acho que não é a bíblia que ele lê, não. Esse é um verdadeiro. É um verdadeiro. Uma outra coisa que esse mesmo rapaz Danilo disse, em que, na instituição, uma das salas era repleta de CPU, tá? Que foram doadas, tudo ele citou só assim, ó, ao vereador ou é política? É vereador ou é política? É vereador ou é política? Então, são CPUs. Ótimo. São CPUs. Maicon Dita visitou a instituição junto com o vereador Reginaldo, junto com o vereador Rodrigo, junto com o vereador Alex Santana, junto com o Maldemar Moraes. Que CPU que tinha lá na sala, Maicon? Faça favor. CPI todo estourado, jogado no chão. E as que estavam funcionando eram de doação. Doação. Exatamente. Eu ganho o CPU da Facar, bato no meu bolso pra arrumar e coloco no programa pra as crianças aprenderem. Porque em três anos que eu tô lá, nunca foi comprado uma CPU, nunca foi comprado um computador novo. A única coisa que eles puderam ver, o Maicon bateu foda com os vereadores que foram lá. Foram mais ou menos em três anos vinte cadeiras pra vir a sentar. Senão a gente tem que estar lá no chão. Dizendo que o bazar do comportamento é uma barbaridade que é meu, que é particular, não é que ele saiba que for prefeito. Porque ele é da prefeitura, ele é do município. É feito dentro de um programa que a prefeitura tem. Seja ele que prefeito for. Tá? A outra coisa é o que ele vem falando sobre o... Pois bem. Em três anos de coordenação, os três anos eu peguei tinta. Os três anos, nós lá... Eu falei assim, enquanto vocês vão pra reunião pedagógica, eu participo no começo, mas como não dá hora depois do meu tema, vocês estão. Por exemplo, eu vou pintando a parte de fora do prédio pra mim fazer alguma coisa. Eles terminam a reunião. Cláudia, como que a gente pode ajudar? É espontâneo. Nós pintamos porque nós não estamos daquilo lá. Tá? Nós cuidamos daquele prédio. Se eles não tem interesse em cuidar, nós temos três meses fora do projeto. Eu era professor de educação e eles... E aqui, por um motivo ou por outro, são crianças pequenas que começaram a chorar. Aí, essa irresponsável aqui, Lina Samuel Ferrari Cochino, ela veio falando o seguinte... que eu estava sendo perseguido pela coordenadora e que eu estava saindo do projeto... Olha bem... Eu estava saindo do projeto porque a coordenadora estava me acusando de pedófilo. Pedófilo era escandal. Tá? Ela vai ter... Porque eu tenho as testemunhas do que ela fazia dentro daquele projeto. A pessoa pra chegar aqui e relatar uma coisa dessa, um absurdo desse... Em que a coordenadora que eu estava me chamando de pedófilo, ela tem que ter muita certeza na cara dela. Ela tem que saber o que ela está falando. Ela vai ter que provar na delegacia, ela vai ter que provar no Ministério Público. Isso aqui. Agora, do jeito que são sujos aqui, são corpos, capaz de estar até pagando alguém pra ir lá e falar que tem alguma coisa. Mas não interessa, eu vou até o final. Eu vou responder. Eu tenho família. Eu tenho família. Essas pessoas aqui com certeza não tem nada. Essas pessoas, elas não sabem o que é amor. Elas não sabem o que é família. Elas não sabem se é gente. Elas não sabem se é gente. E daí, protagonizar um lixo deles. Porque eu falei que é um lixo, pra mim é um lixo. Aonde a coordenadora já me mandou e ela disse o seguinte, ó. Pediram pra dizer o seguinte. Que estarão entregando uma declaração dizendo que não temos conhecimento do que relatam e nem o relato ter acontecido. Elas já fizeram declaração em um protocolar cartório pra mim passar. Porque estão envolvendo o nome delas. Envolvendo o nome delas sem elas saberem do conteúdo disso aqui. É grave isso aqui. Agora, vocês acham que isso devia ser alguma coisa? Eu estaria falando aqui que eu vou estar aqui falando pra vocês. Eu ia estar aqui falando pra vocês. Eu tenho cara. E não é a cara de mal. Eu tenho cara de pessoa verdadeira. Eu sou assim. A minha mãe tá aqui. Ela me ensinou isso. Meu pai, infelizmente, se foi. Mas também me deu educação. Ele me deu educação. Outra coisa. O rapaz aqui, o grande filósofo que eu queria ir pra Bíblia, disse o seguinte. Que os vereadores iam nuclear pra fazer reuniões comigo. Zadebal, o senhor foi algum dia fazer uma reunião comigo com política? Não. Reginaldo, o senhor foi? Alex, o senhor foi? Enéas, o senhor foi lá? Valdemais, o senhor foi algum dia fazer uma reunião política? O vereador João Rodrigo, se reuniu... Rodrigo, se reuniu comigo junto com os vereadores pra fazer uma reunião política? Estão dizendo aqui que eu uso o criar pra fazer reunião política. Ó, os vereadores estão aqui, ó. Isso aqui não vai parar aqui. Isso aqui vai parar em processo de calúnia, difamação, processo criminal, tudo. Porque, pra mim, roubar três botijões é fácil. Quero ver provar que eu roubei os três botijões. Uma dessas denunciantes está em estado de provatório. Outros nem trabalham comigo. Aí falaram pra mim assim... Você não tem dó? Ah, tiveram dó de mim? Tiveram dó de mim e pensaram na minha família? Não pensaram. Não, não é? O nome da gente, quando ela vai pro lixo, por uma zembe desse tipo aqui, você não recupera mais. Você não recupera. É difícil. É difícil. O Alex cita muito bem isso aqui. Vai lá no banco do Brasil só com saco de pena. Como você vai juntar as penas? Não junta. João Garcia, Alex e Enéas, tá? Porque vocês têm toda sorte aqui dentro dessa casa. Se caso for pra você assumir a prefeitura e o Alex venha a ser presidente, que você vá lá na prefeitura e faça aquilo que você sempre cobrou aqui. Limpeza. Você vai lá e tira as partes que não servem da prefeitura. É o seu nome que tá lá em jogo também. E o senhor aqui bateu muito e bateu muito no senhor. O senhor agora vai ter uma chance de tá aplicando pelo menos uma parte do que o senhor tinha comentado. Deixa aqui meu desabafo, deixa aqui meu obrigado, tá? E tudo isso aqui que estiver acontecendo, vocês vão acompanhando pelas redes sociais ou pelo jornal. Porque eu vou publicar todos os atos que eu fizer em cima disso, vai estar sendo publicado. Presidente, obrigado. Obrigado vereadores. Obrigado ao público presente. Obrigado. Obrigado. Obrigada.